Boa tarde, Politoma. Boa tarde a todos. A chuva está de férias por um bom tempo aqui no estado. O domínio é de uma grande massa de ar seco. Por isso, a quarta-feira promete ser de forte oscilação na temperatura. O amanhecer ainda é um pouquinho mais gelado, mas a tarde é de rápido aquecimento. Vejam que a mínima é de 12 e a máxima é de 27 em Florianópolis. E é só na capital que nós devemos ter uma presença um pouco maior das nuvens, em comparação com outros municípios da grande Florianópolis. Garopaba, uma mínima de 11 e uma máxima de 28 graus. E Alfredo Wagner, mínima de 8, máxima de 26. Os próximos dias vão chegar sem novidade. Na quinta-feira, os nevoeiros é que devem ser mais intensos, tanto na Grande Florianópolis quanto em áreas do norte e do Vale do Itajaí. Mas o destaque tanto na quinta quanto na sexta-feira são as temperaturas, que prometem passar dos 30 graus em algumas áreas, como o extremo oeste e o litoral de Santa Catarina. E antes de me despedir, uma dica. Hoje de manhã ela já deu sinais. A superlua está vindo aí. O fenômeno deve ser muito bonito durante a noite. E o melhor horário para ver ela é logo quando o sol se põe. Aqui já vai dar para espiar a superlua a partir das 5 horas e 43 minutos. Mas afinal de contas, o que é essa tal de superlua? É um fenômeno que acontece quando a lua cheia acontece próximo do perigeu, que é o período em que ela fica mais perto da Terra no seu trajeto, na sua volta ao redor do nosso planeta. Aqui a comparação. Uma lua cheia normal e a superlua. Ela é 14% maior e 30% mais brilhante. Tadadik, para quem conseguir registrar o fenômeno, não esquece de mandar a foto para o nosso WhatsApp aqui do Balanço Geral. Eu espero para ver esses registros, hein? Até amanhã. Tchau, tchau!